Como uma estrela me guia, em todo lugar me sinto bem Nunca pensei no dia estar, tão feliz de encontrar alguém Como a música no ar, ao escutar me faz lembrar Todo nome, e ainda que não entendo o que está acontecendo em mim Você me faz sentir, como uma criança Pra sempre, pra ver os dias com outro olhar Não liga onde tem que estar, que não tem hora nem lugar Para sorrir ou pra cantar, só por você me sinto bem E o teu olhar me faz lembrar, dos meus desejos E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim Você me faz sentir, como uma criança Pra sempre, só quero você E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim Você me faz sentir, como uma criança E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim E ainda que não entendo o que está acontecendo em mim Obrigado.